Alô galera do Brasil, olha o birimeche aí de novo E tome-lhe forró Alô moçada de Jambuca E toda a região, aquele abraço, um beijão Eu vou beijar tua boquinha, eu vou fazer você pirar Volte bem a coisa linda, você vai loucamente me amar E sussurrando, sussurrando, eu vou beijando teu ouvido Teu corpinho esquentando, eu venho te desmanchando Pois a linda você vai gostar Quando eu te abraçar, me arrojando sem parar Vem no bolo e mexe, desce e sobe Você louca, bicho, acorda Ei gatinha, vem pra cá, quero te amar Tá bonitinho, tá beleza Eu vou beijar tua boquinha, eu vou fazer você pirar Volte bem a coisa linda, você vai loucamente me amar E sussurrando, sussurrando, eu vou beijando teu ouvido Teu corpinho esquentando, e o meu se desmanchando Amor Que coisa linda, você vai gostar Quando eu te abraçar, me arrojando sem parar Que no bolo e mexe, desce e sobe Você louca, me sacode Vem gatinha, vem pra cá, quero te amar